Música 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 Hoje tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje é hoje É hoje eu tô querendo Aqui é o lábio da lua É hoje É hoje eu tô querendo de Então fala, o que vai ter no lábio da lua? No lábio da lua a gente dá dicas de Música, livros Passeios em São Paulo Passeios em São Paulo E muito mais Então assista ao lábio da lua Fique com a gente, não sai daí Fique com a gente, não saia daí Todas as quinta-feiras Sábados e domingos Que horas? As As Duas e meia Da tarde Óbvio Vamos ver quando a gente fica Ó Fique com a gente Fique com a gente Fique com a gente Fique com a gente